Bom dia pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, como é que vocês estão? Chega Daniela às 10 e 15 da manhã aqui para conversar com vocês e hoje tem uma, foi quase uma live, não era de surpresa, mas acabei não conseguindo anunciar ela ontem, mas agora rapidamente eu consegui postar que a gente vai conversar com a Simone Guimarães, bom dia, bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Lucinha, Fátima, Daniela, Silvana, Maiara, tá tudo certo aqui com áudio pessoal? Estão me ouvindo bem? Posso começar a falar que esse Instagram de vez em quando dá uns paus, mas vamos lá pessoal, estou aqui, tive até que usar um filtro aqui, minha cara de acabada, semana vem sendo enxaqueca no ar, acho que eu não sei quantas mil perguntas eu já respondi lá no grupo secreto do Facebook, se você não assistiu ainda, semana vem sendo enxaqueca, precisa entrar lá agora, se cadastrar, o vídeo 1 já tá no ar, amanhã entra o vídeo 2, é uma série gratuita onde eu conto passo a passo o que me fez vencer enxaqueca e como eu venho ajudando centenas de pessoas a vencerem enxaqueca também e hoje eu vou conversar com uma delas, vou conversar com uma delas, deixa eu ver se ela já entrou, deixa eu ver se eu acho ela aqui, vamos ver. Não, acho que ela ainda não entrou, tô esperando, tô esperando, deixa eu ver se ela teve algum problema aqui, peraí pessoal que aqui é tudo ao vivo, viu? Vamos lá, olha ela aí, olha ela aí, eu falei pronto, a mulher não tá conseguindo entrar, vamos lá então, entrando aqui, botando a dona Simone, essa história que eu acabei de postar aqui, que ela achava que não conseguia, não ia conseguir mais viver sem dor, olá! Olá, bom dia! Bom dia! Bom dia, minha gata, tudo bem com você? Tudo bom e você? Tudo jóia, quanto tempo a gente não se fala, hein? Pois é, faz um pouquinho de tempo, né? Acho que travou Ajuda a nós Vocês estão me ouvindo ou? Tá travando Deu travada Isso, voltou Você tá me ouvindo? Ou só eu? Voltou? Agora tô Agora tô Cruzar os dedinhos aqui, pra essa internet não atrapalhar a gente, né? É Então vamos lá Simone, conta um pouquinho aí pra gente, eu queria, assim, eu vou tentar conduzir aqui com as perguntas que eu gosto de fazer e que eu sei bastante um pouco da sua história também Mas como que era a sua vida antes? Como que era a sua vida com enxaqueca? Bom, eu tinha enxaqueca todos os dias, né? Eu tomava uma média de 100 comprimidos por mês e eu tinha crises fortes pelo menos umas duas vezes por semana, onde eu tomava até 6 comprimidos no mesmo dia Quando você fala 100 comprimidos, quando você fala 100 comprimidos são os analgésicos, não tem nada de preventivo aí no meio, né? Não, eu não fazia nenhum tratamento, já fiz vários, mas ultimamente eu não fazia nenhum Era 100 comprimidos entre nadamig e de pirona, era o que eu mais tomava E perdia muitos eventos, ficava muito tempo em casa, muito tempo no quarto escuro, muito tempo fazendo compressa fria na cabeça e muitas idas ao hospital Eu levava uma vida meio pela metade, porque a hora que eu estava com dor eu não conseguia fazer nada E ainda assim eu conseguia trabalhar, eu sou professora, trabalho com criança e em sala de aula era o pior momento com dor Tinha momentos assim que eu tinha vontade de deixar de viver, porque não tinha condição de uma pessoa viver com tanta dor e sem poder parar de trabalhar Então era muito complicado mesmo Em março eu tive uma crise muito forte e eu já tinha visto alguns vídeos seus no YouTube Não, tudo bem, daqui a pouco você conta, vamos entender mais como que era a sua vida Então assim, você começou a ter enxaqueca com quantos anos, você lembra? Seis anos, minha primeira dor de cabeça eu tinha seis anos E de lá pra cá foi só aumentando, né? Hoje você tem? Quarenta e seis Quarenta e sete Quarenta e sete Eu vivi quarenta anos com dor, porque já tem um que a minha crise está controlada Então eu não posso dizer quarenta e um, mas quarenta anos eu vivi com dor Começou com seis Conta pra mim, como é ser professora Numa crise de enxaqueca É insuportável É insuportável, porque as crianças, eles não param de falar Eles são dependentes, eu trabalho com o fundamental 1 Então eu dou aula até dez anos Dei aula pra crianças da educação infantil muitos anos E me vi muitas vezes na sala com dor de cabeça Eu tinha uma coordenadora que quando a minha crise estava muito forte Ela deixava eu ficar num quartinho escuro uma meia hora No quartinho de sono das crianças Eu deitava e tirava um cochilo de uma meia hora Pra ver se melhorava a dor Então era assim Insuportável Insuportável E eu ainda tive sorte porque eu peguei crianças muito compreensivas Que percebiam quando eu estava com dor E eles já falavam Olha, a Prouta com dor, vamos ficar quietinho Não vamos fazer barulho Mas é uma situação muito desagradável Muito desagradável Porque você precisa estar lá o tempo todo Explicando, falando, corrigindo Lendo, escrevendo E aquela dor te deixa impossibilitada É muito ruim O que você tentava fazer que você não conseguia fazer? Nessa época Bom, eu tentei vários tratamentos Tentei muitas receitinhas Não, de coisas assim Tipo, do seu dia a dia Ah, que você foi perdendo Ah, não conseguia mais Fazer determinada atividade Ah, eu acho que Num modo geral Era sair Eu deixava de sair por conta da dor Eu só não deixava de trabalhar Porque não tinha jeito Tinha que trabalhar Mas passear Sair Comemorar alguma coisa Com alguém Ah, enxaqueca Sempre me impedia Sempre me impedia Sair de casa Perder os compromissos E você perdeu alguma coisa Perdeu alguma coisa Que foi muito Assim, significativa Para você Porque eu, por exemplo Eu já conversei com algumas pessoas Ah, eu perdi o aniversário De 90 anos Da minha avó Que me criou E eu amo ela Não sei o que E eu perdi o aniversário da avó Você perdeu alguma coisa Assim, muito Significativa Que você lembra Assim E fala Caramba Não consegui fazer tal coisa Não, Dani Que eu me lembro Assim, de eu ter perdido De eu ter deixado de ir Não Porque Eu me lembro De ter participado De eventos com muita dor Por exemplo No meu casamento Eu estava com dor Eu passei a festa com dor Mas na época As dores não eram tão fortes Quanto se tornaram depois E eu me lembro De eventos Assim, de aniversário De churrasco Com a família Que eu estava Mas eu não estava por inteiro Porque eu estava com dor Então eu ficava num canto Quietinha Querendo ir embora logo Não cheguei a perder Mas participei pela metade De eventos importantes Por causa da enxaqueca E como você se sentia Perdendo eventos Como você se sentia No trabalho Não conseguia A tua produtividade Imagino que não devia ser boa Quando você estava Com crise de enxaqueca Na sala de aula Como é que você se sentia Com essas dificuldades? Com certeza Dias de muita crise Em 2016 Que eu morava em São Paulo E dava aula o dia todo No período da tarde Muitas vezes Eu me vi Levando com a barriga Porque eu abria O meu caderno De atividades E eu pensava Com a dor que eu estou hoje Eu não consigo dar isso Para os alunos Então eu passava Alguma coisa Para ocupar o tempo deles Para mantê-los Quietos Fazendo alguma coisa Para eu poder ficar Com a dor ali Porque eu não podia ir embora Eu não tinha Essa disponibilidade De ir embora Cada vez que eu tinha dor Muitas vezes Eu trabalhei com dor Por não poder sair Da sala de aula Então Eu só passava o tempo deles Eu fazia alguma coisa Que eles pudessem fazer Sozinhos E não precisassem Tanto de mim Era muito complicado E em casa Com o filho Marido Com os meus filhos Pequenos Eu tenho poucas lembranças Porque Meu marido Sempre me ajudou muito Então a hora Que eu tinha Crises fortes Eu podia entrar Para o quarto Fechar a porta E ele cuidava Das crianças Depois eles cresceram Aí não me dava um problema Mas Já teve assim De eu estar com visita Em casa E aquela dor Insuportável Você não poder Entrar no quarto Para descansar um pouco Ou pedir licença Para a visita Deixar a visita Em casa E ir dormir A impressão É que nem todo mundo Entende O que você está passando ali Eu sei que o meu marido Sempre entendeu Ele me compreendia Me apoiava Me ajudava Mas outras pessoas Não Não entende Nossa Mas vai dormir Durante o dia E às vezes Era só Entrando no quarto Com tudo escuro Uma compressa fria Muito remédio Para a dor passar E ô Simone Você lembra Como que foi Que você chegou Nesse número De tomar 100 comprimidos No mês Se isso foi Rápido Lembro Foi assim Assustador Porque no começo Eu tomava Só analgésico E aquela orientação Médica Começou a sentir dor Toma o analgésico Não deixa a crise Se instalar Já toma o analgésico Então eu comecei Com anador Com mel De piruona Aí me apresentaram O naramig O neurologista Me apresentou O naramig Quando você perceber Que a dor está ficando forte Toma um naramig Eu comecei tomando E eu me lembro Que eu tomava Um por semana Um naramig Por semana Então eu tinha Uma crise forte Quando eu me dei conta Eu estava tomando Uma caixa Por semana Uma caixa Vem 10 Eu não consigo Distinguir Assim Quanto tempo Levou Entre eu tomar Um por semana E chegar A tomar uma caixa Inteira por semana Eu não me lembro Mas foi um período Muito rápido Foi muito rápido Eu tinha Eu lembro Que uma época Eu tinha crises Um dia sim Um dia não Então eu marcava As atividades Principalmente da escola Para os dias Que eu sabia Que eu não ia ter dor Porque era um dia sim Um dia não Tardinho Mas Pouco tempo Porque logo Eu comecei a sentir dor Todos os dias Caramba E vai mesmo As pessoas Uma coisa que Tem uma coisa Que me marcou muito De vez em quando Eu escrevo Nos posts Eu tomava 16 comprimidos De Dorflex Por dia E vem algumas pessoas São poucas pessoas Não é muita gente Mas assim Eu já recebi Alguns tipos de comentário Ah, óbvio que você Passou mal Quem manda tomar 16 comprimidos Por dia Como se Como se a gente Quisesse Primeiro lugar Como se a gente Eu tinha Eu tive amigas Também Que eram muito Conscientes Quanto ao uso De remédio E não sofriam Do problema Que eu sofria Então elas me davam Muito conselhos Você vai ficar dependente Não toma tanto remédio Mas aí eu falava assim Gente Eu vou pra sala de aula Como que eu vou Sem remédio? Como que eu não Toma Consciência Hoje eu tenho Eu não tinha na época Pra mim Começou a doer Tinha que tomar o remédio E foi isso Que me levou Esse tanto de remédio Com certeza E aí Me fala uma coisa O que que se come Na sala De Dos professores? Nosso Deus A escola que eu trabalho É festa Toda semana É pãozinho fresco É mortadela É salgadinho É bolo É um monte É uma comilança Total Essa escola que eu trabalho Desde que eu me mudei Pra cá em 2017 É uma comilança Total Toda semana Tem aniversário De professora A mesa tá farta De bolo De salgadinho De um monte De tranqueira Qualquer evento É motivo De comemoração Quantos anos Você comeu Esse tipo de comida? Ah 40 anos Né? 40 anos 46 anos Eu comi Né? Porque na minha casa Também sempre teve Não só na escola Minha mãe sempre fez Muitos doces Aham Você sempre Cozinhou dessa maneira Conta um pouquinho Mais da tua alimentação Bom Eu era Fã de carboidrato Eu ficava sem doce Mas eu não ficava sem o carboidrato Eu tinha vontade de comer doce Mas não era aquela Ânsia por doce Meu negócio era carboidrato Então eu podia cortar qualquer coisa Da minha alimentação Menos carboidrato Pão francês Cinco horas da tarde Cafezinho da tarde Com pão francês Pão de queijo Cafezinho com açúcar Né? Eu não costumava jantar Mas o cafezinho da tarde Era sagrado Arroz Eu gostava Não era Tão fã Comia Porque tinha que comer E Doce Eu não era de comprar doce Em casa Só eventualmente Porque Por causa do peso Meus filhos também Já eram mais gordinhos Então eu não era muito De comprar doce Mas se tivesse Comia Até acabar Mas o pior Era o carboidrato Eu acho que O meu vício maior Era pelo carboidrato E o peso? Como que Como que tava aí Nessa época? Nossa Eu engordei muito Engordei muito Aí fiz uma reeducação alimentar Emagreci Aí tive problema Com hormônios Eu tive miomas Tomei muito hormônio Engordei tudo de novo Você fez a educação alimentar E a enxaqueca melhorou? Não Não Continuou do mesmo jeito O que você comia Na reeducação alimentar? Evitava-se alimentos industrializados Mas não era proibido Tinha lá na tabela Que eu comia Tinha mortadela Tinha presunto Tinha salame Eu continuei comendo Todas essas coisas Também tinha doce Porque não era uma dieta rígida Era uma dieta Para emagrecer Quanto você tinha na sua casa Né? Então você podia comer tudo Tipo de contagem de calorias? Era isso? Contava calorias? Não era nem contagem O que eu fiz O que eu fiz Era um disco alimentar E era separado em calorias Mas a gente não ficava presa nisso Então tinha lá Eu podia comer um pãozinho no café da manhã Eu podia comer uma fatia de queijo Uma fatia de presunto Eu que montava meu cardápio Mas numa dieta balanceada assim De 1200 calorias Mais ou menos Sim, sim Para poder emagrecer Então eu comia de tudo Mas tinha Era uma dieta hipocalórica Então provavelmente Para você conseguir emagrecer Eu comia de tudo Mas para poder emagrecer E aí a enxaqueca estava lá Não adiantou nada Não, a enxaqueca não adiantou nada Aí já me falaram uma vez Que o glúten dava enxaqueca E eu tirei tudo que tinha glúten Mas fiz uma dieta de 15 dias Claro que hoje eu entendo Que 15 dias não ia resolver nada mesmo Vi que não resolveu Voltei a comer tudo de novo Era muito difícil De comer essas coisas Você tinha compulsão? Tinha Muita Eu comia o almoço Pensando o que eu ia comer à tarde Eu comia à tarde Pensando o que eu ia comer à noite Tinha sempre que tinha alguma coisa Para eu comer E Simone Teve um momento assim Que você olhou e falou assim Chega Foi Não aguento mais essa vida Foi em março Em março Do ano passado Mas eu nem tinha É, em março do ano passado Eu nem tinha consciência Tanta consciência De que era a alimentação Que estava me causando dor Porque eu tinha começado A gente tinha alguma coisa sua Tinha visto lá Que ia ter a semana da enxaqueca Que aquilo me interessou Mas eu não tinha noção De que era a alimentação Que era a atividade física O sono Não tinha Para mim era Parecia assim Uma oferta de um milagre Ela vai me ensinar Alguma receita E eu vou ficar Eu não tinha noção Que eu ia ter que mudar Todos os meus hábitos Mas em março Tive uma crise Muito forte E foi a minha decisão De aderir ao programa Meu marido ainda falou assim Nossa Mas você vai pagar Você vai perder dinheiro Você não sabe se isso funciona Mediante tudo que eu já fiz E ao custo-benefício que é Eu acho que vale a pena eu arriscar Eu entrei como se fosse A última coisa que eu pudesse fazer Mas o que você sentiu? O que passou na sua cabeça? Como que foi esse momento De olhar e falar assim Eu tomo 100 comprimidos no mês Você sabia que você tomava essa quantidade? Eu não sabia Eu não sabia Eu nunca tinha feito a conta Eu sabia que eu ia na farmácia Cada 15 dias E eu comprava Duas caixas de naranigues E umas quatro cartelas de pirona E isso eu sabia E eu não tinha esse controle Assim Passou 15 dias Não, não tinha Era no automático Eu precisava Eu ia lá e comprava Mas foi um momento de desespero Desespero Porque foi um dia que eu tomei Mais de seis comprimidos A dor não passava Eu fiquei acho que uns três dias Não é comum as minhas crises Durarem mais de um dia Normalmente ela para E volta no dia seguinte Em março Eu fiquei mais de três dias Com dor direto Nada sarava Nada sarava E aí foi Num momento de desespero Eu entrei no programa Vamos ver o que que dá Vamos ver se agora vai Se tem uma receitinha mágica Lá para mim Então você achou que tinha Uma receita mágica Achei Ah, vai tomar o magnésio Vai Tem um travesseiro lá Que ela vai É um exercício Alguma coisa Eu achei que tinha E fosse resolver o meu problema Realmente teve Muita coisa, né Mas não era o que eu pensava Então vamos lá Dor todo dia Sem comprimidos por mês Como é que você está agora? Depois de um ano e dois meses? Um ano e um mês Um ano e um mês Um ano e um mês Como é que você está agora? As minhas crises diminuíram mais de 50% Eu ainda tenho metade do mês com dor Mas são dores leves Nem sempre eu preciso tomar remédio Quando tomas Eu tomo meio Naramig e já passa Eu emagreci Dezoito quilos Sem sofrimento Sem passar fome Eu não passo fome Eu não sinto fome Eu como porque eu tenho que comer Mas eu não sinto fome Eu como porque eu gosto de comer Eu sou uma pessoa que eu gosto Porque eu sinto prazer em comer E eu como Como muito paceta Como você sabe Mas emagreci Dezoito quilos Consigo controlar Dezoito quilos Putz gris Dezoito quilos Peraí Vamos lá então Se você de vez em quando Não toma remédio E de vez em quando Você toma meio Quantos comprimidos Você está tomando por mês agora? Oito Seis Teve mês que eu tomei quatro Mês passado eu tomei oito Então assim As dores são bem leves mesmo Não Não tive Eu tive crise forte Forte Acho que em outubro Eu tive crise muito forte Que eu ainda falei com você Mas eu também tinha Ficado gripada Tomei remédio pra gripe Do ano passado E de lá pra cá Não tive mais não Estou Está bem controlada As crises Não cheguei a ter crises fortes É Porque se você não toma remédio E quando toma Toma meio É uma coisa completamente diferente Do que você vivia antes Tomava cem Né Simone? Cem E tem dia que eu nem tomo A dor vai embora A gente esquece Ela está lá Está querendo aumentar Aí você sai Vai fazer uma atividade Dá uma caminhada na rua Volta Se interde com alguma coisa Quando você vê a dor Foi embora Às vezes eu vou deitar Conta Conta como que você Controla uma dor Sem tomar remédio Nesses dias aí Por exemplo Que dá O que você faz? Conta pro pessoal Eu faço a caminhada Né? Quando eu percebo assim Logo de manhã Se eu tô em casa Eu levanto e faço Uma caminhada De meia hora Primeiro tomo Os dois copos de água Com sal Faço a caminhada Volto pra casa E tomo de novo A água Os dois copos de água Com sal Eu faço também A respiração Que foi a Priscila Que eu vi a Priscila Ensinando Né? De respirar Onde que você ouviu Ela ensinar Onde você ouviu Ela ensinar Você No grupo No grupo Respiro fundo Conto até cinco Solto devagar Tento relaxar Tento ver alguma coisa Que interte a minha cabeça E normalmente dá certo Às vezes eu recorro Ao chá de pimenta Tomo chá de pimenta Mas normalmente Normalmente De uns tempos pra cá Saiu Fez a caminhada E voltou Já deu uma boa melhorada Já Já corta Já corta Já corta E às vezes Assim Eu percebo Que vai ser Ela vai insistir Por algum motivo Ou porque eu não dormi direito Ou porque eu tô estressada Com alguma coisa Aí é onde eu recorro Ao remédio Mas eu ainda consigo Esperar bastante Pra tomar o remédio Coisa que no início Eu não esperava Assim que a dor vinha Eu já me medicava É E em relação ao que você come Conta um pouquinho Pras pessoas Assim mais ou menos O seu A sua alimentação hoje A diferença Como que você Conta pra mim Como que você perdeu 18 quilos Comendo panceta Comendo panceta Pra mim não Que eu já sei Mas conta pro pessoal Ai Ô Dani Eu acho que eu tirei Tantas as outras coisas Que a gordura da panceta Não altera Não faz diferença Não faz diferença Eu como ovos No café da manhã Sempre ovos Ovos com queijo Às vezes só ovos cozidos Sempre ovos Às vezes Se tem carne Às vezes eu como carne Quantos ovos? Conta aí Quantos ovos você come? Eu sei que você vai brigar comigo Mas eu como só dois Eu não consigo comer mais Eu não consigo Tá bom Às vezes eu ponho Uma fatia de queijo Duas fatias de queijo Mas Três ovos Pra mim é muito Não desce Não consigo Eu até tentei Mas eu como dois Pode ser isso Que tá fazendo você Não melhorar mais ainda Então assim Não sou eu que vou brigar Nossa, mas É muito difícil Eu comer três ovos amanhã Muito difícil Mas vamos lá Vamos lá E aí no almoço Eu como carne Na janta Eu como carne Como salada Um pouco de salada Às vezes eu ponho Abobrinha Alguns legumes Eu não sou muito fã de legumes Sou difícil de comer legumes Mas eu ponho E Muito eventualmente Eu como a batata doce E a mandioquinha Mas agora tá bem difícil Eu quase nem compro mais Eu andei comendo muito Né, uma época E a panceta Que é O prato principal Dessa casa Eu como Umas três vezes por semana Pelo menos Pelo menos Quem não ama Uma barriga de porco Tadinha Tão 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 As pessoas têm uma ideia Tão errada Da carne de porco Né Exatamente O que eu mais como É carne de porco Porque eu acho ela Mais saborosa Mais macia O que eu mais como É carne de porco A panceta Ela entrou no lugar Do carboidrato Pra mim Sabe Eu troquei O carboidrato Pela panceta Então o prazer Que eu tinha em comer O pãozinho Cinco horas da tarde É o prazer que eu sinto Quando eu tô comendo panceta Você quer ver de segunda-feira Que é o dia que eu trabalho O dia todo E eu chego estressada Em casa É o dia que eu tiro Pra comer a panceta Porque Ela não é relaxada Como ela Saboreia E parece que Todo o meu estresse Acaba Gordura boa Vai pro cérebro Né minha filha Não tem como Não tem como É gordura boa Você não come um quilo Né Mas você come um pouco Isso te sacia Porque A proteína E a gordura São coisas que saciam Rapidamente Você não consegue Comer muito Se você pegar Um pacote de pipoca Você vai comer Enquanto não acabar Você vai Você vai comer Agora O torresmo A panceta Não Você vai comer Uns pedaços ali E já vai te saciar Você não consegue Consumir A gente não consegue Consumir mais Do que deve Esse que é o segredo Da história A proteína E te mantém E te mantém Satisfeita Há muito tempo Exatamente Domingo a gente fez Churrasco aqui em casa E eu Passei panceta Claro né Comi panceta Comi bastante Era Nove horas da noite Eu não tinha fome Não tinha fome Eu comi mais um pouco De novo Porque Não Eu comi um pouco antes Não era tão tarde Porque Precisei jantar Mas Se você Não quiser Você não come Porque A saciedade Dura muito Muito tempo E era uma coisa Que eu não acreditava Porque pra mim Você não Isso foi na reeducação alimentar Você não podia passar De cinco horas Sem comer Deu cinco horas Você tinha que comer Então Eu tomava o café da tarde Almoçava meio dia Cinco horas Eu comia Começou Das seis horas Sete horas Eu não tinha fome Então a carne Saceia Muito 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 E eu perdi Na gula Perdeu a gula Perdeu a compulsão Perdi a gula A compulsão E o que que você faz Agora Da vida Que você não fazia antes Como que tá Agora Todo aquele cenário Da escola Olha Na escola É outra vida É como Eu coloquei Naquela frase Eu não imaginava Ter dias Sem dor Eu não imaginava Acordar Sem dor E trabalhar E nem me preocupar Em levar remédio Minhas bolsas Sempre tiveram Uma era amiga De pirona Eu não saía Eu não ia até o mercado Sem de pirona Porque podia me dar dor E eu já tomava E agora não Eu saio Eu vou trabalhar Eu sei Que se ela doer Eu vou aguentar Vou poder esperar Pra chegar em casa E ver se vai precisar Do remédio Né Eu não tenho Esse problema Com as crianças Claro Acontece ainda De eu ter dor De manhã Em sala de aula Mas não são Aquelas dores Que eu tinha Que me impossibilitava De trabalhar De dar aula Não são E raramente Elas vêm de manhã Normalmente As dores Do conforto Que eu tenho Vem à tarde Né E à tarde Eu tô em casa Eu já tô fora Da sala de aula Mas É vida normal É vida normal É você saber Que tem um evento E não ter que se preocupar Se você vai estar com dor Ou não Sabe Você saber Que você vai poder ir Vai ter um casamento Ou você vai se reunir Na casa de alguém E você vai poder ir Porque você Não tem problema Com a dor Né Mesmo se ela viesse Sabe como controlar É outra vida É outra vida O que que você tem hoje Que você não tinha? Como assim? É O que que você tem Na sua vida Assim Eu? Eu? Vou responder por mim Eu tenho liberdade Eu tenho liberdade Hoje Antes eu não tinha Entende? Liberdade é a palavra-chave Palavra-chave É A gente vivia Quem tem dor Vive refém da dor Você vive refém Porque ela vem A qualquer momento Né E você sabendo Que você tem todo dia Você sabe Que em qualquer momento Do dia Ela vai aparecer A partir do momento Que você tem dias Sem dor Você percebe Que dá pra viver Que você só sobrevivia Você não vivia Agora eu vivo Agora eu tô vivendo Antes eu só sobrevivia Era assim Tá doendo Eu tenho que sobreviver A essa dor Deixar ela passar Amanhã tem mais Amanhã tem mais Exatamente E aí E aí que entra o perigo Por conta desse pensamento Ai Hoje eu tenho que tirar Essa dor Pra conseguir fazer As coisas que eu tenho que fazer A gente se apega Nos remédios Toma um monte De remédio E fica ali Fingindo que você tá bem No meio da situação Que é isso que a gente faz Totalmente grogue Totalmente grogue Esperando que aquilo passe Que aquilo acabe Que você chegue na tua casa Pra você deitar No quarto escuro O mais rápido possível E aí você abre o olho No dia seguinte Você tem que encarar o leão De novo De novo De novo Você encara ele hoje Já sabendo que amanhã ele volta E o que você sente Quando você Enxerga hoje Que você consegue ter Esse planejamento Que você consegue ir pra escola O que que passa Aí no seu coração Com essa sensação Olha Eu sinto uma sensação De leveza De alegria Quando eu passo O dia todo Chega a noite E a cabeça Nem manifestou Não deu nem aquela Pontadinha aqui do lado É um sentimento De alegria Como se você tivesse Recebido uma dádiva Sabe Uma coisa assim Que você não tem Sempre E alguém Deu pra você Quando termina Aí eu vou contando Os dias Um dia Dois dias Três dias Quatro dias Cinco dias sem dor Eu chego a ficar Oito dias sem dor Né Pra ter essas crises Mais leves Então é uma sensação De alegria De muita alegria Sabe De saber que você Venceu aquele dia Sem a dor E que no dia seguinte Ela pode não vir De novo É uma euforia É indescritível E como que o programa Ajudou você Nisso? Tenta me explicar Assim O que que você Não fazia Que hoje você faz E que trouxe Todos esses resultados Pra você Bom, Dani Eu não fazia nada Né Eu fazia tudo errado Eu não fazia nada Então o programa Me ajudou em tudo Me ajudou na alimentação Que eu acho Que foi a parte Mais difícil Tirar o carboidrato Por eu estar Sempre em lugar Que tem gente Comendo Nas reuniões Da escola Não comer Ser firme Na minha decisão E não comer Me ajudou Na questão do sono Porque eu sempre Dormi muito tarde Ficava com luz acesa Computador Até onze Meia noite Né Eu sempre dormi tarde Eu acordava cedo E dormia tarde E às vezes Cuchilava durante o dia Então me ensinou A dormir na hora certa Agora eu durmo mais cedo Eu não durmo à tarde Eu acordo mais cedo Né Me ensinou Quanto à atividade física Eu sou bem sedentária Eu sou preguiçosa Pra fazer atividade física Eu não gosto de academia De jeito nenhum Não gosto Do ambiente da academia Mas eu saio Eu faço caminhada Eu faço hidroginástica Agora meu neto Tá aqui em casa Eu saio Vou andar de bicicleta Com ele Eu não sou Firme de fazer todo dia Por conta dessa preguiça Mas eu faço Eu faço Eu não tô tão Desmotivada Eu estou mais motivada Por conta da perca de peso Me deixou mais ativa Né Antes eu era muito Desanimada Pra fazer as coisas Hoje não Então me ajudou Em muitas coisas Me ajudou na parte emocional Eu não tinha esse controle Do meu emocional Hoje eu tenho Né Eu sei que eu não preciso Fazer tempestade Em copos d'água Porque o problema aconteceu Resolve ele ali Ou se não der pra resolver Esquece E vai viver a vida Deixa o problema Pra resolver depois Na hora que for resolver Né Eu era uma pessoa Muito estressada Com poucas coisas E eu acho que eu consegui Controlar bastante isso também Então o programa Só me ajudou Me ajudou E muito Sem falar Que eu diminuí Toda esse tanto de remédio Nossa Como que é O estômago melhora Né A disposição Tudo melhora Tudo melhora Outros sintomas Além da dor Né Tudo melhora Eu tinha uma micose Que não sarava De jeito nenhum Eu tô quase livre dela Eu atribuo isso Ao caldo de ossos A alimentação saudável Né Porque eu não tô passando Nada na unha E ela tá A micose tá indo embora E você já tinha tentado Fazer várias coisas Nossa Passei em médico Fiz receita caseira Até que eu desisti E falei Bom Ela vai me acompanhar Até o fim da vida Deixa ela ir Só que ela tá Tá sarando É uma infecção fúngica Você tá aumentando A sua imunidade E o teu corpo Tá reagindo E tá botando Essa bactéria Pro esquento dos infernos Entendeu? Esse fumo Pro esquento dos infernos Não a bactéria Tá indo embora Que legal Que Mais alguma outra coisa Na tua saúde Assim Tirando a enxaqueca Que melhorou? Ah Eu sinto Eu sinto Que eu tô mais Não Eu não Problema de estômago Assim Eu nunca tive Não Muito eventualmente Quando eu tinha crise forte Me dava um mal estar Mas Como as crises Diminuíram E a quantidade de remédio Também Então nem isso Eu tive mais O bem maior mesmo Foi com relação A enxaqueca Eu senti muito alívio Muito alívio Resume em uma Poucas palavras A Simone antes A Simone agora A Simone antes Era uma pessoa Enxaquecosa Eu tenho até um texto Que eu escrevi sobre isso E é a Simone Verdade Você escreveu um texto É Eu E a Simone De hoje É uma Simone Sem Enxaqueca Sem Enxaqueca Mesmo quando tem É muito fraca Então não Atrapalha a minha vida E eu sei Que eu tô num processo Eu sei que não acabou ainda Eu sei que eu ainda tenho Um longo caminho Pela frente Pra terminar De tirar essas crises Eu quis trazer você A gente já Já tinha Tinha feito Essa conversa Acho que foi Dezembro Novembro Do ano passado Novembro Mas justamente Por isso A questão Do longo prazo Né É Pra mostrar Pras pessoas Que não é uma coisa Que é insustentável Né Não é uma coisa Que você vai fazer Três meses E vai ficar maluca E preciso voltar A comer o que eu comia antes Preciso voltar A fazer O que eu fazia antes Queria que você falasse Um pouquinho disso Como que tá sendo Essa manutenção Né É muito difícil Seguir durante Tanto tempo É Compensa pela dor Não compensa O que que você fala A respeito disso Bom Quando eu comecei Eu achava Que eu ia poder Voltar a comer Né Que quando melhorasse Eu poderia voltar Com o tempo Eu fui percebendo Que não Com as aulas Com as nossas conversas Eu fui percebendo Que isso é pra vida toda Né Não tem volta Não tem volta E Às vezes Eu sinto vontade Comer alguma coisa Né Tá numa festa Então tem bolo Eu sinto vontade Mas eu não consigo comer Porque eu penso No prejuízo Que isso pode me dar Pode me trazer Eu penso Que isso daqui a pouco Pode virar uma crise Eu penso Eu penso no emagrecimento Foi tão difícil Eu chegar nesse peso Eu nunca consegui Emagrecer assim E agora Se eu voltar a comer A compulsão Vai voltar também Né É como você fala Eu não tenho Alto controle Com a comida Então eu não posso Voltar a comer Porque se eu voltar a comer Eu vou perder o controle De novo E aí tudo que eu fiz Vai ser perdida Né Então eu não Não como Eu continuo fazendo A minha comida Eu continuo comendo Do mesmo jeito Continuo comendo Carne E ovos Às vezes Meu marido Ele insiste Às vezes Para eu comer pão Comer as coisas Mas eu não como Ele acha É que eu estou sofrendo Por não comer Porque eu gostava Mas eu não como Eu abro mão Se vai para a casa De outras pessoas Eu como Que eu posso comer Se não tenho Eu não como Eu acho que no começo Foi mais difícil Foi mais difícil tirar Agora que eu já tirei Não é tão difícil Ficar sem Claro De vontade Dá de comer Mas Faça Ela passa E assim Você ainda Você ainda Não se sente segura Né Esse que é o ponto Também E nem Ainda tem Você falou Doze Treze dias do mês Com dor São dores leves E tal Toma pouco remédio Mas o que acontece Quando a gente pega E come um bolo de chocolate No dia seguinte Você vai querer comer De novo Porque a compulsão Ela é igual Uma droga Você vai Você quer comer Aquilo de novo Então pra gente Sair do eixo É muito fácil No momento que você está Hoje Eu vejo que ainda Não é um momento certo Ainda pra você Introduzir algumas coisas Você não vai poder comer Como você comia Mas de vez em quando Abrir umas exceções Como eu faço Você vai poder fazer Eu acho que você Não está longe Desse cenário Entendeu Minha opinião pessoal A respeito do seu carro Então Porque eu me sinto assim Eu fiz um monte de testes Eu tentei fazer as coisas Com moderação E pra mim não funcionou Porque eu como um pedaço de pão Eu como um pedaço de bolo Eu fico pensando naquilo E aí Três, quatro dias Eu acabo comendo de novo Com aquela coisa Ah, já que eu comi ontem Eu vou comer hoje de novo Já que não sei o que Eu vou fazer isso Então A gente entra E aí a dor vem Você fala Ai, ai, ai Veio a dor Não acredito Vou comer de novo É Eu penso assim também Então assim É complicado Porque no seu caso Além da enxaqueca Você tinha Um quadro, né Você Dezoito quilos Você perdeu Tinha compulsão Severa Então Parece que é muito tempo Mas não é muito tempo Um ano Não é muito tempo Não Não é muito tempo Mas Mas é É uma coisa que é sustentável Você não tem sofrimento Você não passa fome É isso que eu quero dizer Porque as pessoas têm medo Ai, vou parar de comer carboidrato Vou morrer de fome Não vai morrer de fome Não vai E você não tá tirando carboidrato Você tá reduzindo Você tá tirando os que são ruins Você come batata doce Você come cenoura Você come Enfim Até em alface tem carboidrato Você não vai arrancar tudo Vai tirar o que é doce O açúcar A farinha As coisas que realmente são Inflamatórias Mas logo logo Você vai estar Melhor ainda Porque agora O que que corre contigo É um looping Quanto menos remédio Você percebeu Quanto menos remédio Você toma Menos dor você tem Você conseguiu Sim Sim Com certeza E mais fracas Elas vêm mais fracas E a hora que eu tomo remédio Passa mais rápido também Faz efeito mais rápido Muito bom Dona Simone Muito bom Tô muito feliz Com essa meia dúzia De nada mix Meia dúzia Pois é Cheguei Meia dúzia Não joga mais dinheiro Fora na farmácia? Não Até o farmacêutico Percebeu né Que eu parei de ir na farmácia Até ele percebeu Ai é horrível Essa sensação né Do farmacêutico Conhecer a gente Nossa Conhecer Aparece na porta Ele tá Duas caixas de Neremid Saindo pra moça ali E o pronto-socorro A moça me chamava pelo nome Ela sabia quem eu era É horrível É horrível Passa de cartão Coisas que só Só quem passa sabe O que a gente tá falando Fala Meu santo Como é que eu vou sair Desse furacão Assim Tô muito orgulhosa Da sua história Como sempre Sabia que ia ser Um papo muito legal Te agradeço Eu também Te agradeço De coração É Eu não Não consigo mais Expressar assim A felicidade que eu sinto Quando eu escuto Histórias como a sua Como a da Priscila Como a da Laiane Como a da Tereza Ontem eu chorei Assim copiosamente A gente tava terminando Uns materiais aí Pra semana vencendo Enxaqueca Eu chorei uns 20 minutos Assim São quatro anos Fazendo isso Mas Agora você entende O que eu queria dizer Lá atrás Eu quero encerrar Essa live falando isso Você entende O que é a alegria De você acordar Sem dor Hoje Você entende isso? Como entendo Como entendo Você entende A minha necessidade De De contar Essas coisas Para as pessoas Sim A minha necessidade De ajudar as pessoas A sentirem isso Porque é É isso que eu Que eu quero Da minha vida Para sempre Sabe Eu não quero que Só eu sinta isso Porque Quando eu Eu acordava Todo dia com dor Eu falava Isso não é vida Isso não é vida Isso não é possível Eu falava assim Eu quero acordar Um dia sem dor Um Um Eu lembro de De umas vezes assim Que eu acordava chorando Eu abria o olho Sentia a dor Eu falava Cara eu só quero Um dia Um Um E E hoje eu tenho Um monte E é uma dádiva Isso É uma dádiva Exatamente Exatamente Eu só tenho a A você Por ter criado Esse programa Pela paciência Por todos os Ensinamentos Sozinha Eu não ia conseguir Eu não ia conseguir Eu precisava Entrar no programa Eu precisava Desse bate-papo Com você Eu precisava Vivenciar isso Com alguém Me orientando Eu sabia Que sozinha Eu não ia conseguir Então Eu termino Falando Que Entrar no programa Foi o melhor Investimento Que eu fiz Em 2019 Foi a melhor Coisa Que eu podia Ter feito Em 2019 Porque mudou A minha vida Mudou Hoje eu sou Outra pessoa E é graças Ao seu trabalho Então você tem Mesmo Que se sentir Orgulhosa Porque o que você Tá fazendo Tá ajudando Tantas pessoas Tá ajudando Pessoas que Às vezes Nem estão No programa Mas estão Assistindo Seus vídeos Estão seguindo Suas dicas Estão se alimentando Melhor Melhor Ou você Você tem Mesmo Se sentindo Muito Orgulhosa E eu Só tenho Ai Dani Foi bom demais Foi bom demais Valeu Super Pena Muito Bom Muito bom Isso aí Ai gente É isso O caminho É difícil Ele é difícil Ele não é fácil Mas uma ajudando A outra Fica Fica bem Mais tranquilo Mas é muito Mais fácil Do que o caminho Que eu trilhava Antes Sim Mas como Eu comia De tudo Mas eu vivia Com dor Exatamente Se colocar Na balança Agora Tá melhor Você começou Na semana Vencendo Enxaqueca Também Comecei Na décima oitava Eu acho Não 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 fiz tudo isso Ainda hoje Não Décima oitava Turma Ah Turma Tá Décima oitava Turma A semana Vencendo Enxaqueca Acho que você Entrou na oitava Assim Os vídeos Gratuitos Eu lembro Da turma Décima oitava Turma Muito bom Décima oitava A gente tá Na vigésima Vai Vigésima Segunda Muito bom Muito bom É isso aí Pessoal A semana Vencendo Enxaqueca Tá no ar É um conteúdo Gratuito Que já ajudou Mais de 20 mil Pessoas Porque é o que A Simone falou O que vale É o que tá Colocado lá O que tá gravado lá O passo a passo Que tá gravado lá E que as pessoas Implementando Já conseguem Colocar em prática Muita coisa Pra ajudar Bastante Né Simone E eu agradeço Você de novo A sua disponibilidade De novo Daqui uns seis meses Eu quero falar com você De novo Que aí não vão ser Seis comprimidos Vão ser dois Opa Com certeza E por aí A gente vai Não vão ser Doze dias Com dor leve Vão ser Sei lá Cinco dias Com dor leve No mês Porque é isso Porque é isso que vai acontecer Você tá colhendo Hoje o que você Plantou há um ano atrás Muito bom É verdade É muita verdade isso Se eu conseguir Você também consegue Como que é? Como que é aquela história? Se eu conseguir Você também consegue? Sim Desde que eu faça As coisas direito, né? Exatamente Tem que fazer Senão não vai Muito bom É isso aí, pessoal Espero vocês Lá na Semana Vencendo A Chaqueca O link pra vocês Se inscreverem Tá na bio Aqui do Instagram Eu tô tirando As dúvidas De todo mundo No grupo exclusivo Do Facebook Então tudo que vocês Queiram me perguntar Eu sei que essas histórias São demais São super inspiradoras Quem tá participando Da Semana Vencendo A Chaqueca Entra no grupo gratuito Lá do Facebook É um grupo que eu tô lá Sete dias Direto pra responder Tudo que vocês quiserem Me perguntar E vamos embora Vamos vencer A Chaqueca Com o apoio De todo mundo Não é isso, Simone? Um grande beijo Então agradeço A sua disponibilidade De novo Foi demais conversar Com você, viu? Imagina Estou sempre aqui Um beijo, pessoal Bora lá Vencer a Chaqueca Amanhã Ah, deixa eu dar Um spoiler aqui Só pra quem tá aqui Comigo Esses 50 pessoas Que tão aqui Amanhã Eu vou entrevistar O cara, hein? O cara da Chaqueca Quem será? Amanhã Eu vou fazer uma live Com ele O especialista amor De Chaqueca No Brasil Eu sei quem é No Brasil e no mundo Ele vai tá aqui Conversando comigo Quem que vai? Ó, vou dar um spoiler Só pra quem tá na live Amanhã A live é Duas e meia Da tarde Agendem aí Salvem aí Na 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 No calendário Bota o celular Pra despertar Duas e meia Da tarde Eu e o cara The man O homem Vai ser bom Vai ser bom Só pra quem tá aqui Na live Eu vou falar Não vou Daqui a mais tarde Eu vou publicar isso Pra ser bem bacana Mas eu acho que vai ser Imperdível A live de amanhã Tá bom Vamos lá Beijo Beijo Simone Não consigo fazer com as duas mãos aqui Porque tô segurando o celular É isso aí, gata Força Vamos continuar Beijo Beijo Obrigada Por tudo Nada, meu amor Muito bom